Que eu tirasse, que eu apagasse vários posts, sendo que teria um post agredido da MERS falando mal da MERS. Segundo, eles falavam que eu era proibido de me comunicar sobre a MERS, pensionar a MERS, alguém da MERS, por qualquer via, seja forma indireta ou subliminar, por qualquer e-mail, whatsapp, que eu não poderia ficar em contato com pessoas da concorrência, não sei o que, quantos MERS, até a MERS reavaliar. Aí, na hora eu não falei nada, fui muito calmo, ela mesma falou pra eu levar pra alguém avaliar, só que eles se assustaram, porque eu não assinei. Eu simplesmente não assinei e falei, olha, a pessoa que avaliou, ela achou que tem umas coisas aqui que estão indevidas. E pronto, só isso que eu fiz. Só que eles esperavam, porque eu falei que eu tava cansado, que eu... Essa imagem de frágil, né, da pessoa que os outros passam pra eles, porque eles não me conheciam. Então, só foi passado por quem já me conhecia. Esses estudos se assustaram. Deu não ter assinado. E ter continuado sem fazer nada calado. Sem fazer nada calado, mais ou menos uma semana depois, a minha única amiga interna, que tava claramente me apoiando, a gerente médica do México, que também foi demitida, e me contou que a América Latina inteira foi convocada pela Juliana, que era minha paciente, que era minha amiga, por uma reunião pra falar sobre mim. Aí, na outra semana, que foi semana passada, eu recebo o print dessa reunião, o Gonzalo, que estava ao meu lado, que veio na minha clínica, pra escutar da Giovana, que já soltou uma história aí, que eu abri uma instante de câncer com a Giovana, e ele disse claramente que era pras pessoas cortarem em relação comigo. Aí perguntaram, ah, mas profissional, pra não envolver em mais projetos? Não, pessoais. Porque eu estava denegrindo a MERS, porque eu estava fazendo motins, não sei o quê, tá, tá, tá. Qual o exercício você tem? E que eu não ia achar emprego nunca mais. Só que, primeiro, ele tem que entender que quem é patão dele sou eu, porque sou eu que consumo os produtos dele. Segundo, ele me pegou na fase certa, na verdade. O que eu vi foi assim, que todo esse preparativo pra esse evento foi um preparativo pra mim. Porque eu li tudo isso sobre autoconfiança. E como foi pra mim. Além disso, toda essa minha história, ela me deu bagagem pra aguentar o que eu tô aguentando. porque, praticamente, eu perdi todos os meus amigos. Então, é uma nova morte. Porque, todos, estão, praticamente, a grande maioria das pessoas, estão, ou falando mal de mim, ou suspeitando, ou na dúvida, mas na dúvida, se nunca é pra mim, ou, são esses que realmente foram os causadores, que estão ao meu lado, e que eu vou continuar ao lado deles também. Até que a outra, que a justiça faça alguma coisa. Porque eu não vou fazer. Eu falei, agora, é com eles. Porque, brinquei com a minha mãe. Eu dei todas as chances. Eu fui atrás deles, mesmo sendo eu, tendo sido passado por tudo isso. Eles, quando eu voltei, nunca me procuraram pra saber, pra querer saber como eu tava. Nunca. isso entregou eles. Eu não, no começo, eu nem passava na minha cabeça. Quando eu vi a reação deles, eu tive certeza. Que, por, o não me procurar, era, orgulho, medo e culpa. E aí, a gente não vai nem, mais pra baixo, né, ok, isso foi o que levou eles a não me procurarem. Mas, o que que levou eles ali, a me entregarem, a me falarem, de uma coisa tão íntima, que eles nem sabem como está, porque eu não permito mais, e que eu estou bem, e que os vídeos mostram, que tá tudo gravado na minha aula, que eu entreguei tudo perfeitamente. Ou seja, não tinha nada a ver com o profissional. Tinha a ver com o moral, e com a minha vida. E por que que eles quiseram me expor? Permitiram me expor? E quiseram? Aí a gente entra pra um campo, que eu falei pra minha mãe, que não é uma área que eu consigo nem pensar direito, e raciocinar. Mas que, aos poucos, a gente vai conseguir me elaborar. Então é isso, assim, que eu queria falar pra vocês, é muita coisa. Eu queria falar pra vocês, porque, assim, tem um filme que me marcou muito, que é o V de Vingança, e uma das maiores travas, pra gente, viver, e cumprir o nosso propósito, é o medo. E, e acho que, pela primeira vez na vida, minha mãe sabe o tanto que eu já tive medo nessa vida, porque eu vivi essa vida com medo. eu não tenho mais medo de nada, nesse sentido. Então, tô querendo deixar vocês cientes de tudo, antes. Vai ser difícil, eu sei que é muito difícil, elaborar tudo isso, mas vocês vão conseguir. em relação a essa última questão, a questão é, faz parte do tratamento, que não pergunte. Então, isso é uma coisa que eu não falo pra ninguém, e que eu não quero que fale, que nem os meus terapeutas ficam perguntando, todo o tempo. porque eles sabem que isso é sempre um reminder, sempre é um gatilho. Então, isso, a gente não vai falar, eu não me importo se vocês perguntarem como eu tô, se eu tô bem, se eu tô mal, se eu tô tudo bem, mas sobre isso especificamente, não. Mas, eu tive coragem de fazer isso aqui, porque, eu tive, eu, sabe, vendo essas fotos que eu fiz pra fazer os últimos slides, eu lembrei o quanto eu sou amado. Eu sei que tem toda a questão religiosa, e tal, que é a religião, mas eu espero que, se vocês, eu sei que vocês creem o mesmo Jesus que eu creio, o mesmo, o mesmo fonte de amor que eu creio, vocês vão ver que, é muito maior do que qualquer coisa. Assim eu espero, porque foi assim, que eu cheguei até aqui, com o amor de vocês, e, das outras pessoas que passaram, por mim, né, então, essa guerra tá começando, porque, e eles me chamaram pra guerra, porque achavam que eu era frágil, né, só que assim, uma palavra vem muito forte na minha cabeça, uma frase, eu não nasci pra guerra, mas a vida me preparou bem, viu, e eu tô pronto, então se eu não tenho mais medo de nada, eu tenho ciência hoje, do que eu vim fazer aqui nessa terra, eu vou, nessa merda, com a minha calma, e, os advogados, na verdade, que vão, até onde for preciso, em relação, ao perdão, eu já ofereci pra todo mundo, ninguém quis, todo mundo rasgou, então agora cada um vai responder por si, tá, e, é isso, eles me fizeram essa reunião, mandaram uma intimação, lá pra clínica, semana passada, mais pesada, assim, acusando de, de coisas, é coisa, mas que não tem nada a ver, tipo assim, de, de, de fazer botinho, falar mal da empresa, de formação, que, usar materiais da empresa, pra não sei o que, que, publicar na internet, tão desesperados, tão loucos, e, ontem, hoje, quer dizer, é ontem, né, recebi também, outra, intimação, que eu vou no cartório hoje, pra pegar, pra ver o que que é, então, queria que vocês soubessem, pra que, porque, de mim, eu não tenho mais nada pra esconder, então, uma coisa que eu aprendi, é o seguinte, a pessoa que não tem medo, ela, se torna, a pessoa, mais perigosa, a pessoa que o outro, tem mais medo, e é isso, eu não tenho medo, porque eu tenho apoio de quem preciso, e, eu agradeço muito a vocês, e eu quero que vocês saibam, que, sempre a mim, vocês, sempre, você não, você não se sentir bem, porque você sabe, de todo o conceito religioso, que existe ali, num lugar, realmente, isso aí, eu decidi, não mais, me ceder a isso, sabe, porque, de novo, essa coisa, assim, eu vivi a vida inteira, mas, eu, sempre amei, eu sempre reconheci, o amor de vocês, e, eu espero, como pra mim, vai ser uma nova fase, da vida, que, que eu vejo, que, a partir de agora, sim, eu acho, que eu vou fazer, o que eu vim, pra fazer, eu espero, que pra todos nós, seja também, um beijo, amo vocês, beijo, muito obrigado, para favorecer, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado,